Fala família, tudo bom? Infelizmente tive que sair de casa e tive que vir de moto Por causa de um documento, eu tenho que levar um documento lá na Guimarães E eu não posso deixar de levar E eu tô aqui debaixo de chuva, só pra vocês verem Eu tive problema no meu carro, não consegui dar partida, né? Acho que a bateria riu E aí eu tenho que vir com a Voltus Então eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo aqui pra vocês Inclusive na chuva, pra vocês verem que eu tô de Voltus na chuva Que dá pra usar Voltus na chuva também Pra vocês verem Eu tô indo lá na Guimarães Motos agora E eu, caramba, não esperava essa chuva toda Mas eu acho que é até bom pra vocês verem que Não tem problema rodar de Voltus na chuva E a cidade tá com essas nuvens aqui Tem pontos que estão com nuvens, com chuva E outros pontos que estão com sol Então faz parte, Salvador é assim E aí pessoal, quero falar pra vocês que Essa scooter aqui, essa scooter elétrica Pra quem não conhece, essa aqui é a EV1 da Voltus Motors É uma scooter elétrica Que... Tá custando aí, no valor promocional Eu não sei até quando vai esse valor promocional Tá custando R$ 9.000 no site da Voltus E com frete grátis Tá? Uma promoção até final de abril E aí talvez eles estendam essa promoção Vai depender muito Eu espero que eles estendam essa promoção Até depois de abril Mas... Até o final de abril Tem promoção aí pra quem comprar no site Frete grátis E aí galera Quero dar uma real aqui pra vocês Sobre Economia E o futuro, né? O que virá aí pra gente E a minha perspectiva Principalmente com o uso dessa moto aqui Eu... Não muito diferente de vocês Também vou passar por dificuldades financeiras Acreditem Tanto que eu já abri mão do consórcio Da Tracer Já foi Não vou mais continuar Eu tinha um outro consórcio também Já foi Não vou continuar Não tem condição Na situação que tá Não tem condição Vários outros amigos meus também É... Abrindo mão de algumas coisas que estavam planejadas E aí é todo mundo, tá pessoal? Isso aqui é uma ladeira, ó pessoal Isso aqui é uma subida E ela sobe tranquila E... Eu tô vendo A EV1 Como uma tábua de salvação Sabe? Sabe o bote salva-vidas? Pra essa minha crise Pessoal Eu tô vendo essa moto aqui Como a minha salvação Por quê? Eu não... Não quero gastar com combustível Claro que eu tenho outros veículos Não posso deixar de funcioná-los, né? Mas... Porque eu tenho que fazer, né? Pra poder visitar cliente Pra poder... Resolver coisas Por exemplo, segunda-feira Eu tenho que ir Levar um documento Lá no centro da cidade Dá mais de 20km Da minha casa Bem mais Eu tenho que ir com a EV1 Porque até lá eu não vou resolver Com o problema no meu carro Então eu já vou de EV1 E isso já me dá Uma economia absurda De combustível Galera, o combustível Baixou um pouquinho Acho que baixou Deve ter uns 4 e pouco Mas tava 5 e cacetado Aqui em Salvador E eu não vou ter condição De ficar também Em momento de crise É... A situação tá preta mesmo Financeira Pra mim E eu tô vendo Que isso aqui Essa moto aqui Vai ser minha salvação Então eu tô querendo Dizer pra vocês Que eu sou um exemplo Que eu tô colocando Em prática O que muitos brasileiros Também vão fazer Muitos de vocês Tão me perguntando Sobre a EV1 Curiosidade, né? E aí falam Poxa, mas É uma pena que ela só vai Até 60km por hora E daí? Aqui, eu tô aqui Eu tô numa pista Tô no meio urbano Eu tô a 60km por hora Tô tranquilo Não... Não tá lenta Não tá atrapalhando o trânsito Tá fluindo Normal Não sinto necessidade Além disso Seria interessante Mais velocidade? Claro Mas lembrem-se Se eu tiver que ter Uma moto mais potente Do que a EV1 Tem um preço a pagar Ela fica mais cara Tá? Ela vai ficar mais cara E ela vai consumir mais E ela vai exigir mais bateria Então, nada de graça A gente sempre perde De um lado Hoje, o que eu enxergo É que esse modelo da EV1 É um modelo muito equilibrado E é o que nós temos hoje É o que a Volts tem É esse modelo aqui Muitos de vocês Tão falando aí De um kit Enfim Não quero render muito Essa questão do kit Esse kit Ele não Não tá à venda ainda Eu quero Falar pra vocês A real mesmo É isso aqui A Volts Me mandou Uma bateria extra Muito obrigado Volts Pra mostrar pra vocês Que além de ter Essa autonomia De 60 km Eu vou ter aí Estendido mais 60 km Com uma bateria extra E imagina galera Eu vou ter aí Uma autonomia absurda Eu vou poder rodar A cidade toda Eu vou poder fazer Todas as visitas Aos meus clientes Eu vou poder fazer Tudo Durante o dia Agora Qual é a grande sacada De um veículo elétrico É que é o seguinte Pessoal Veículo elétrico Você tem que se planejar Você tem que se planejar Inclusive Pensando Num eventual Mudança De roteiro Vai que você tem que mudar O roteiro Você tem que fazer Alguma coisa diferente Faz parte Então você tem que Planejar isso também Todo mundo que tem Veículo elétrico Sabe disso Você pode ter uma BMW Daquelas caríssimas De 300 mil reais Top das galáxias Não importa Você tem que ter planejamento E aqui o cacau Tá caindo grosso Ei lá Ah viu Deixa eu vir pra cá Ai 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 Já foi Aqui o cacau E eu não paro não Vamos nessa Aí pra quem acha Que não dá pra vir de volts Debaixo da chuva Tá aí ó Debaixo de chuva Tô de volts Então eu tô Eu tô enxergando Uma possibilidade Absurda De economia E eu tô muito feliz Com essa moto Ela tá me dando Uma tranquilidade De eu pensar o seguinte Eu não vou parar O meu trabalho Eu não vou deixar De fazer as coisas Eu não vou ficar em casa Eu não vou precisar Gastar combustível Pra ir no supermercado Eu não vou precisar Gastar combustível Pra fazer as coisas Que eu tenho que fazer Nada A EV1 vai me atender E aí Debaixo da chuva Sobe chuva Sobe sol Não importa Minha cueca Tá toda molhada Ai Ai A cueca Já molhou toda Não importa A EV1 vai me atender E é isso que eu quero Essa consciência Que eu quero que vocês tenham É que o seguinte Isso aqui é uma motocicleta Tá pessoal É uma motocicleta homologada Você pode rodar na cidade Você pode rodar na cidade Tem placa Ela tem Ela não tem problema nenhum De você rodar na cidade Você Outra coisa Tem que emplacar Tá Você que tá pensando Em ter uma EV1 Tem que emplacar Ok Deixa eu sair daqui O cara tá jogando água em mim E o cara de trás Tá querendo me passar Passa irmão Vai Então você tem que Você tem que ter ACC Que é a Autorização pra condução De ciclomotor Ou uma CNH Você tem que ter um desses dois Pra poder rodar com EV1 Tá Fora isso Não rola Isso aqui é diferente De De um patinete elétrico Tá Isso aqui é uma motocicleta mesmo Só que é uma motocicleta Elétrica Eu tô todo molhado E ela tem Ela São as mesmas regras Pra qualquer outro ciclomotor Tá E lembrando que Em alguns estados Tem isenção de imposto Pra esse tipo de motocicleta E o imposto é muito barato E até nos estados Que não tem isenção Aqui em Salvador mesmo Não teve Aqui na Bahia Não tive isenção Dessa motocicleta Paguei O valor de Um percentual Que eu não me recordo agora Não me recordo agora O percentual Onde é Pra cá Vai pra cá É isso mesmo Eu sempre me confundo aqui Ó Alagamento Deixa eu falar Só uma dica aqui De alagamento A volts Ela passa por alagamento Qual é a restrição dela Você não pode Passar por um alagamento Que passe Da metade da roda Tá Se você passar por um alagamento Que esteja Acima da metade da roda Não vá Não vá Porque você pode ter problema Com o motor Porque o motor Tá na roda traseira Então aqui Vocês estão vendo Que eu tô passando Por alguns Pequenos alagamentos Mas ele não é Tão profundo Algumas poças Então não tem problema algum Não dá BO Não dá problema no motor Nada Zero pessoal Agora Se eu tiver Que passar por um alagamento Um alagamento Que a água tá quentinha Só podia ser na Bahia mesmo Os caras jogando água em mim A água tá quentinha Delícia E Tá aberto Deixa eu ver Ó Aqui mesmo Tem uma água Ó Tem água descendo aqui Tá vendo Deixa eu ver aqui Tem água Mas não tá passando Da metade da roda Então não dá Não dá problema Não dá BO E o que eu tô Acabou que Foi um vídeo De eu mostrar pra vocês Até debaixo d'água A moto vai Sem maiores problemas E até Ó Uma poça maior Não dá problema nenhum E eu quero mostrar pra vocês Isso aqui aguenta mesmo galera A EV1 aguenta O dia a dia Claro que tem A limitação aí De 60 km Com uma bateria normal Que vem nela E uma bateria extra Ela custa R$ 1.600 E aí você vai Duplicar né A autonomia Vai pra 120 km E aí vocês também Podem ter a dúvida De quanto tempo Dura uma bateria dessa Dura mil ciclos Tá Só que A tendência é que Passe dos mil ciclos Tá A tendência é essa Já existem alguns Motociclistas Que tem motos elétricas Também com bateria de lítio Que a moto tá com 4 anos E a bateria tá ok A Volts Ela dá garantia de 2 anos Nessa EV1 Tem garantia de 2 anos E a bateria São 600 ciclos De garantia E aí dá 2 anos Também E mil ciclos É o tempo de vida Estimado É de 3 anos Mas como eu disse Relatos aí De alguns outros Motociclistas Que tem motos elétricas A moto já tá com mais de 4 anos E tá ok Então eu acho que Pra tempos de dificuldade Tempos de dureza Tempos difíceis Que a gente vai enfrentar O investimento desse Vale a pena Já somos muitos Volters No Brasil Muitas pessoas Que abandonaram Mesmo o carro Abandonaram as motocicletas A combustão E tão aqui Numa Volts Usando diariamente Pra deslocamento Eu não vou ficar dizendo Pra vocês Olha essa aqui é uma moto ideal É o que todos os meus colegas Que tem Volts Também falam Essa aqui é uma moto ideal Pra você ir pra academia Pra ir pro supermercado Pra fazer Não galera É uma moto pro dia a dia mesmo Agora você tem que se planejar Você quer trabalhar Fazendo entrega Com a Volts Não rola Tá Não rola Porque ela não vai ter A autonomia que você precisa Pra entregar as coisas Tá certo Mas é uma moto Muito boa E dá pra usar legal Dá pra você trabalhar Ir pro trabalho Na realidade Não trabalhar Como entregador Mas dá pra você ir Pro seu trabalho Dá pra você fazer as coisas Que você precisa Pra se deslocar E é isso Cheguei aqui na Guimarães Um beijo pra vocês Vou resolver as coisas rápido Tô com minha máscara aqui Um beijo E vou ver se eu gravo mais um vídeo Não sei Beijão Valeu E aí se vocês quiserem comprar Essa moto aqui Essa Volts Acessa lá o site Voltsmotors.com.br Tá aqui na descrição desse vídeo E lembrando Promoção Com frete grátis Até o final de abril Eu espero que eles prorroguem E também tá com preço Internacional Dessa Volts Aqui Tá por 9 mil reais Ela é um pouco mais cara Mas eles baixaram o preço E tá valendo a pena Eu tô muito feliz Com essa moto Galera Muito feliz Eu tô tendo uma economia Muito legal E Pra mim A velocidade Não atrapalha Tá Pra mim o que vale É a economia Que essa moto tá me dando E outra observação Uma carga completa Nessa bateria aqui Custa um real Tá Em torno de um real De 70 centavos A um real Que equivale a um kilowatt Bom né Faz as contas aí Um real Pra 60 quilômetros Tá certo Beijo pra vocês Qualquer dúvida Tô aqui à disposição Também se vocês quiserem Entrar em contato Com o pessoal da Volts Tá aqui Tem todos os contatos deles Tem o 0800 Tem Que é um chat No whatsapp Eles tem Todas as informações Pra vocês Tá bom Um beijo Até amanhã Valeu